A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 78 processos na tarde de quarta-feira, 8 de dezembro. Foram apreciados balancetes, editais, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 194 das cidades como Abadiânia, Aurilândia, Águas Lindas, entre outras. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás e reuniu o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Os julgamentos foram transmitidos pela internet e podem ser revistos a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia.